Ah, o bagulho é o seguinte, eu fiz um dos finais e agora eu vou pro resto, agora eu quero os outros finais Pelo que eu sei, ainda tem o final da porta e um outro final que eu não faço ideia do que seja Então, today, teremos o final da porta Ah, Guinness, o final da porta, sim? Então deixa o like Dia 1 Amor, a véia, a véia tá vindo, amor, cuidado Pera, aquela porta não ficava trancada? Chat, já tem um enigma aqui, mano Aquela porta não ficava trancada? De todas as vezes que eu joguei, todas elas estavam trancadas Agora não tá mais Uh, o que ela disse e o que ela quem? Não sei o que você tá falando Nossa, 2 in 1, dude, what the fuck Tá, falta só uma parte aqui Ok, aí eu coloco pra cá Nossa, mas o início já tá como, velho? E lá vem a véia E lá vem a véia, a véia, a véia Ai Caralho, quase que eu tomei, tá? Opa Peguei aqui um lance Já vamos Já vamos como? Evoluinte Né? Evoluinte Ai, eu descobri uma coisa Em que eu me senti muito burro Vou descobrir isso daqui só depois, ó Eu descobri isso aqui só no vídeo Que dá pra voltar Eu achei que só Só dava pra ir Eu achei Eu achei Desculpa Às vezes eu fico meio desprovido de inteligência Mas tem que só dava pra ir, né? Mas, aparentemente Valeu pelos dois Parou, mano A véia aí, mano Que que é isso? Martelão Aqui, ó Aqui, ó Joga isso pra lá Ai, que susto Ok, desçamos Vou testar uma outra coisa que eu Descobri num vídeo, mano Olha que estratégia pica Ó Ah, Guina, você vai morrer Ó Caralho, véia Aqui, porra Ó Ó É nóis, véia Caralho Ai, na moral Essa aqui Ninguém esperava F, ok Agora eu faço aqui o meu espacinho E ó, já estamos a como? Evoluinte Ah, isso aqui é bom pra Pra porta também, né? Eu esqueci Ué Ah Já foi? Eu já usei Uh Olá Tá, pra que que serve isso? Eu esqueci Ah, eu consigo abrir por aqui também É, véia Brincadeira, você sabe Né, olha Ah, esse jogo é uma piada Como o caralho Ela me matou Dia 2 Ela atravessou até minha mãe, velho Quer dizer Minha mão O que que tá acontecendo, né? O que que tá Eu não disse nada Vambora, velho Vambora Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, Guina, você vai morrer Também acho Dia 3 Calma aí, velho Pra deixar mais emocionante Foi de propósito Ó, claramente de propósito, né? Porque eu gosto de ficar mancante aqui, ó A gente ficar mancando Aí dá uma emoção a mais Entendeu, chat? Pô, vocês acham mesmo que eu ia morrer desse jeito? Patético Claro que não Sou tipo um gamer Tá ligado? Vocês tem que lembrar isso, velho Que gamers não morrem assim, mano Gamer? Jamais morrerá assim Isso aqui faz barulho? Faz todo sentido Tá bom, sei Mas é, Laurinha Só não acredita quem não quer Né? Mas é a realidade É a realidade Tá, vou aqui entrar aqui agora Mas o que que serviu aquela chave inglesa que eu achei, mano? Esse aqui Fudeu Tá, tá, tá Você aqui Hum Uh, código Azedou, azedou Sacudiu Balançou Essa não é a letra da música Desculpa Como eu não vou fazer o final do carro hoje Então eu estou cagando e andando Nossa, Guinness Que grosso Eu te perguntei alguma coisa Aqui, ó Vou pegar aqui a arminha Vou fazer aquela tática lá da cozinha Né? Uhum E agora eu já tenho como me defender da véia Em tempo recorde Nossa, essa véia vai tomar uma taca Ó Ó Caralho, derrubei o quadro Eu nem toquei no quadro, mano Nossa, eu tô fazendo muito barulho, velho Caralho, eu sou tipo um vândalo Eu sou tipo aquele vizinho chato pra cacete Vambora Valeu, véia Gosto assim, né, velho De tratar ela com carinho e respeito, né, velho Carinho e respeito Não, hoje não é a Play Store, não Hoje é eu mesmo cheio da bala Nossa, Guinness Você tá como? Eu tô sedento Caralho, Guinness Que horror Ó, aí, ó Já tem aqui o baga Já tem aqui Achei uma chave Que é pra Master Key Master Key é pra cá Ah Tô meio confuso ainda Com esse final Sobre as coisas que eu preciso pegar Mas vamos indo Eu acho que aquela Master Key É o último item E eu estou certo Tá, ali tem uma Tá, então agora só falta também Aquela Play House Key Porque eu já tenho as duas coisinhas As duas engrenagens, né Já sei o que eu vou fazer Ó Ó o plano Olha o plano Vou meter a bala aqui No negocinho vermelho Coloco ali a armadilha Pra véia se fuder Tá, véia se fuder Ah Pega isso aqui Convenientemente posicionado ali Num lugar estranho Arma, você tá muito bem posicionada Sério Tá vindo What? Tu não congela Rapaz, eu não sei o cu Se você não congelar agora Olha Erros são comet... Aê, let's go Let's go Agora deu bom Erros acontecem, né, chat? Erros acontecem Não vamos culpar... E aí, véia Perdão, mas regras São regras Isso aqui é a padlocking, não é? Quem não quer gemeu? Né? Que atire a primeira rosca Por que que eu falei isso? Ó Ó, véia Toma, véia Suas livros mudaram minha vida Agora uso drogás Ai, na moral Congele Congele Ó, véia Código também já é pra porta Tamo safe 3, 2, 1 Será que congela? Congelastes Véia Tu eres fraca, véia Tu... Véia, por favor Dê licença Opa, Gnas Caralho, porra, é a Guina Que? Guina não Guina sou eu A véia quebrou A véia quebra, mano Onde eu deixei a master key? Aí eu pego outra balinha aqui Que não sei o que Não sei se vocês perceberam Tô mancante Quatro conto Quatro conto, mano You cannot Tá O que que eu esqueci? Ah, tá Eu preciso do cutting pliers ainda É nóis, véia Boa noite Boa noite Tá, isso aqui vai me dar direito a um item Qual item eu não faço ideia Então eu acho que vale a pena tentar, né, chat? Véia Calma que ela tá vindo, chat Juro pra vocês Ó Ai, que susto Achei que era a véia que ia me mamando Qual é, mano? Mentira Meme, meme Pra rir, pra rir, pra rir Derrubei isso, véio Aí, ó Fez barulho Caralho, chat Eu jurava pra vocês que isso aqui era a véia, mano Não é, né, meme Tipo assim Tá ligado? Ela agachada Vai saber, né, velho Né Que isso? Loucura, mano Loucura Derruba o quadro Vamos E não era que a véia tava me mamando mesmo? Lá, véia Mamante Véia Baixei algo na Play Store Jogaço Caralho, Guinness Qual é o jogo? Vem ver Ah, não De novo isso Eu tô mais esperta Eu não vou, não Véia Lançou ontem O quê? Mentira Se eu for isso Eu ia me dar um tiro É verdade, véia Lançou ontem Cadê? Aí, ó Aí Ahn Uh Isso aqui é bom, hein Caralho, olha eu levando as duas armas, mano Opa Com licença Obrigado Curtiram? Alright, alright Aí eu pego a wrench Não, wrench não, né Screwdriver Que tá pra cá Gamer Agora eu venho aqui Isso aqui é o car, né É, fi Véia, se liga Toma Você deixou lá Lá onde, diabo? Sala de estar? Ok Ok Já vou fazer isso daqui Já pra adiantar um pouco O nosso processo Ah, tá aqui, ó Família Achei, achei, achei Valeu Salve, salve, Guinness Boa noite Muita risada Nessa live Menor que três Valeu, meus fofos Tá, calma aí Ah, eu vou arriscar, chat Tô do nome de maluco? Tô Eu ligo? Não Ok Já me livrei da aranha Hum, morri Essa chave é... De onde é essa chave? Ah, é a chave da playhouse Beleza, era o que eu queria, velho Ah, não adianta eu abrir isso daqui, né Eu vou precisar do mesmo negócio que eu preciso ainda, velho Tá, então eu já desconsidero Essa possibilidade do negócio que corta tá aqui, né Porque é impossível pegar o bagulho Sendo que eu preciso do cortador pra abrir ali Ah, Guinness, não entendi porra nenhuma Eu entendi É isso que importa Eu tinha deixado alguma chave aqui Creio eu que seja essa Sim Ok, ok, ok Ah, e tem um passarinho também, né Passarinho Eu não achei nada do passarinho Eu não vou falar nada, tá? Ah, tem o cofre também Mas eu não tenho a chave do cofre F F cofre Vai lá, ó Passarinho de bosta Pera, pra que que serve isso daqui? Eu não vi Safe kick Mas caralho Tudo que a gente fala eu vou pegar agora, chat? É esse o plano? GG, é nóis Nossa, velho Que acidente horrível, né, velho Porra Vambora, mano Ok, ok Calmou Aí agora a gente desce Vou lá ver E agora sim eu vou achar o Spinning Sclone Se não tiver o Spinning Sclone aqui Eu não sei mais Já tá aberto O que foi que abriu? Não fui eu Ou fui eu? Caralho, muito foda, chat Muito foda F Calma, calma God, God Sai, madeira Eu já tinha aberto, né? Ok Saia Dá pra abrir? Obrigado E agora eu corto o lance Né? Tudo safe Safe, safe, safe Por um momento eu desesperei Por outro momento eu estou tranquilo Ok Master Key Pô, na moral Meu pau é tão pequeno assim Sete, eu sou bu Ou eu preciso de um real? Tem outro negócio de alicate Ah, aquilo serve pra isso Nossa, eu nem sabia na real Esse daqui? É sério? Caralho Eu não sabia dessa não, chat True da true E agora GG É nóis Caralho, chat Una live Uno finale Easy Vé ruim Vé ruim, vé lixo Ultrapassada, véia Let's go, véio The end Easy Caralho, mó feio Caralho, mó feio